É o pessoal descendo com a gente aí, hein? É o pessoal não, pai, é uma equipe! Ah, ele não caiu! Eita! Tem alguém atirando em mim já ali, ó! Ah, ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Quem morreu? Quem foi que morreu já? Quem morreu? Eu tenho que matar um cara aqui, mas não deu muita chance não. Tá bagaceira, fez merda. Ai, tem um ali, tem um ali. Ai, filha da mãe! Preciso de... Peraí, peraí, não come não! Não come não! Me dá aí, me dá aí! Valeu! Valeu, valeu! Tô precisando! Fiz caca aqui! Não, mas eu preciso só de um, pega o outro! Aí, ó! Preciso só de um! O que... Foi! Foi! O que foi? É isso aí... O que foi? Conta aí, onde é que ele tá? Ai, filha da mãe! Tem um cara aqui, tem um cara aqui! Ali, ó! Que merda! Tem um cara aqui, ó! Tá no carro, ele! Cuidado, Aura! Cuidado, Aura! Sai daí! Sai daí! Tira nele! Atira no carro! Atira no carro! Ai, filha! Pega o meu cartão! Pega o meu cartão! Pronto! Pega o meu cartão! Pega o meu cartão! Capa com esse filha da mãe agora! Cadê ele? Sai daí, Aura! Sai daí! 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 Ai! Sai daí! Ai! Sai daí! Não, eu já era também. Só tá Áurea viva. Áurea me revive, Áurea me revive, me revive aqui, Áurea. Tem atrás de ti, Áurea, atrás de ti. Atrás de ti, Áurea, atrás de ti.